E hoje nós temos ISO 9001 e o PBQPH já implantado. Só em Dayatuba a gente já entregou mais de 13 mil unidades. Nós somos responsáveis por cerca de 30% do desenvolvimento da cidade ali. A templo está conosco desde 2012, começo de 2012, trazendo aí, junto com o PBQPH, a possibilidade de mais qualidade e mais produtividade nas nossas obras. A gente foi ganhando experiência e foi ganhando robustez também. E hoje nós temos ISO 9001 e o PBQPH já implantados e com bastante solidez. Então, para a empresa isso é bastante importante, porque ela vai gerar uma produtividade maior, com controle de custos. E para o cliente vai ser muito interessante, porque ele vai receber uma unidade com mais qualidade e com mais durabilidade. Hoje é crucial para as empresas isso. Se você não tiver uma eficiência operacional, o teu custo vai lá em cima, a tua rentabilidade cai e você põe em risco a saúde da tua empresa e às vezes até a empresa. E aí Legenda Adriana Zanotto